Vamos para o bando! Epa, um beijinho! Veja o bando, vem coxar! Vai pai, um beijinho! Vem a papai e decimbirá 177 cê Vai em caná de 167 cê Vem com caná de 177 cê Vem com caná de 177 cê Ebm é com três, vem o... Vem cá, um beijinho! Vem com caná de 167 cê Vem com caná de 167 cê Ebm é com caná de 177 cê Ai, não quis ter uma dança Vem com caná de 177 cê Vem com caná de 177 cê Vem com caná de 177 cê Eita! 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 O que é isso? 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 O que é isso?